Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Eu tenho certeza que muita gente com mais de 30 anos já viu a minha convidada de hoje na televisão, mesmo que não se dê conta logo de cara. Eu vou dizer, ou melhor, vou cantar uma frase para acender a memória de vocês. Passarinho, que som é esse? Sim, gente, eu estou aqui com a Dilma Campos, que era uma das passarinhas do Castelo Rá-Tim-Bú. Os anos se passaram, a gente cresceu e a vida dela seguiu por outro caminho, mas não com menos sucesso. Hoje, numa trilha profissional mais corporativa que é artística, ela é conselheira de diversas empresas. É sócia da Nossa Praia, negócio focado em ESG, da agência Bay Partners, antiga Beferraz. E hoje, a gente vai falar sobre o seu início na TV, a vivência da sua paixão pela arte e também sobre mulheres negras em espaços de liderança e ESG. Tem assunto para todo mundo hoje. Chama o passarinho para contar que som é esse e é o som de mais um de Carona na Carreira. Apertem os cintos que a Estrada da Dilma já começou. Dilma, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Ai, Thaís, gente, ó, caroneiros. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui ao lado dessa mulher maravilhosa, Thaís, empoderada. Uma simpatia de pessoa e uma pessoa que eu acho que está fazendo muito bem para a vida de todos vocês. Gente, corri atrás da Dilma. Vou contar para vocês que essa mulher é muito ocupada. Gente, a gente está, ó, desde dezembro com essa entrevista engatilhada, com esse roteiro pronto, né, Dilma? Não, e ó, desde dezembro já foi tanta coisa. Já. E aí já viajei tanto e já fui para um lugar, para o outro, para o outro. Mas hoje estou aqui com você. Está aqui de corpo e alma. E sabe com quem mais? Com vocês, caroneiros. Maravilhoso. Gente, show de carisma. A Dilma tem... Dilma, você é um ícone. Um ícone. Né, equipe? A gente estava falando, estava todo mundo se segurando. Porque a gente falou, meu Deus, a gente ama a Dilma. Meu Deus do céu. Você é um ícone da infância de tantos caroneiros. E eu queria saber como que você foi parar no Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, Thaís, a minha vida, ela veio da dança. Eu venho de uma família de esportistas. Meus irmãos eram incríveis com bola, jogador de basquete. Jogavam futebol. Qualquer esporte que desse para eles, eles estavam muito bem. Só que eu nasci sem falar essa língua. Eu não tinha a língua da bola. Então, todo mundo precisava fazer esporte. Me colocaram inicialmente na ginástica olímpica. Mas se você voltar no tempo, 40 anos atrás, um pouquinho mais, não tinham ginastas negras. Né, não existia isso na história. E aí, eu tinha uma dificuldade nos movimentos de ser um pouco indelicada. E aí, isso me levou pra dança. Olha, bota na dança que isso vai... Ela tá indo muito bem na ginástica olímpica. Mas isso vai melhorar pra ela. Então, eu comecei dançando. Tudo veio através da dança, assim. E eu falo que eu sou muito grata a essa parte aí da minha vida que me persegue até hoje, né? E que tá comigo até hoje, assim, dentro da minha carreira. Porque o que que aconteceu? A dança foi me levando pra um lugar, pro outro, pro outro. Eu conheci uma trupe de bailarinos que vinham do Balé da Cidade de São Paulo, de companhias famosas e tal. Eu ainda, a caçulinha deles todos. E aí, não, é o seguinte. Vai ter o primeiro Rá-Tim-Bum. A Suzane Amauchi vai coreografar. Não sei quem vai coreografar. E aí, essa trupe que a gente fazia alguns comerciais, né? Pela O2 do Fernando Meirelles e tal. Que a esposa do Fernando era a sua dupla. Exatamente. No Castelo Rá-Tim-Bum. Mas eu tô desde o Senta, que lá vem a história. Gente, Marcelo Taz, né? Marcelo Taz. E lá, a gente fazia, era um grupo de bailarinos e a gente fazia alguns quadros. Mas aquilo lá, todo mundo acha que o Castelo Rá-Tim-Bum já veio no luxo e riqueza, né? Porque o Castelo, obviamente, traz o nome do Rá-Tim-Bum. E o Rá-Tim-Bum era um programa que, a parte nossa dos bailarinos, a gente gravava. A gente começava a gravar, tipo, 10 horas da noite. Invadia a madrugada gravando. Porque só tinha esse horário no estúdio. Você tá brincando. Não. Primeiro, Senta, que lá vem a história. Olha, a gente, essa parte nossa, né? A gente contava os números. Que era a ideia de ser um programa infantil, mas que fosse inteligente. Que contasse o número, não um, dois, três. De forma... Então, a gente conta com bola. Então, tem essa coisa da arte ali. Muito clara. Acabou o Rá-Tim-Bum. Passado um tempo, o Rá-Tim-Bum foi muito premiado. Foi um sucesso, assim, incrível. Então, resolveram fazer o castelo. E aí, assim, eu e a Cissa, a gente não tava programada pra esse papel. Então, eles começaram a gravar com as cantoras. Quem fazia a canção, né? Quem gravou a voz era quem ia fazer os personagens e tal. E aí, de última hora, chamaram a gente pra fazer um teste. E entramos, eu e a Cissa. E, ok, assessora aprovada, a gente começa a gravar semana que vem. Como assim? Já semana que vem? Mas eu e a Cissa, a gente já era amiga de dança. Então, a gente já tinha estado junta, dançado junto em vários outros trabalhos que a gente fez. Então, já existia uma sinergia. Já existia uma super sinergia. E a Cissa é uma pessoa absolutamente engraçada, pisciana como eu. Criativa, né? Num super grau. A gente entra no estúdio, aí já dirigido pelo Cal Hambúrguer, né? Que aí o castelo já vem com o Cal Hambúrguer e com o Flavinho de Souza, né? Dirigindo. E aí, assim, tá, mas se... Não, vocês vão coreografar, vocês vão fazer tudo. O que a gente faz? E aí, a gente tá lá na sala de maquiagem, que eu acho que é um lugar muito de reflexão. Enfim, maquiada e tudo. Entra no estúdio aquela coisa. E a gente começou a improvisar. O ovo abre. Abre. Mas vocês querem entrar dentro do ovo? A gente quer entrar dentro do ovo. Foi tudo vocês que decidiram. Tudo a gente ali, na hora, bolando isso. Qual que é o próximo instrumento? É isso. Bom, a gente grava os primeiros 15 instrumentos ali e vai embora pra casa. E continuar as gravações do castelo, tal. Dado ali mais um mês. Olha, a gente precisa que vocês gravem mais um tanto de instrumento. Porque tá ficando muito legal e tal. Então, a gente volta. Grava mais oito, mais tantos instrumentos. São 35, me parece, ali no total. E volta pra casa. E aí, quatro meses depois, é lançado o Castelo Rá-Tim-Bum. Então, você já tá na sua carreira, porque carreira é foco, né? Focado em fazer outra coisa. E, de repente, lança o Castelo Rá-Tim-Bum. É um sucesso. As pessoas começam. Eu te conheço de algum lugar. Você não é, por acaso, passarinha? Eu sou... Ai, ela é passarinha. E aí, parava o restaurante, né? Aquela coisa de um monte de criança querendo falar com você. Mas você tinha ideia... Desculpa te interromper. Que isso ia durar 30 anos? Não. Assim, ninguém e nenhum de nós, naquele momento, tinha ideia do sucesso que ia fazer o programa. Porque, de certa forma, o programa concorria com outros programas de muita audiência. Em outras TVs, entendeu? Com personas ali que representavam. Com desenhos ao mesmo tempo e tal, né? A gente não chegava ali numa nave espacial, né? A gente saía de um ninho de árvore. A gente já era sustentável. Por isso que eu falo que o SG tá na minha vida... Desde ser... É verdade. Há mais de 30 anos, entendeu? Eu morei... Quem é a pessoa que morou numa árvore? Sou eu! É verdade. Maravilhoso esse branding. Então, assim... Você foi ficando famosa sem ter noção de que isso ia acontecer pra sua vida. Veio a dança, mas, assim... Acabou sendo uma consequência. Não era algo que você almejava, desde sempre, aparecer na TV. Não, eu nunca me almejei. Muito pelo contrário. Eu não queria aparecer na TV, porque eu achava que eu não era boa falando. Né? Porque isso é isso tudo da dança. E a dança tem uma linguagem muito corporal. Ela não é uma linguagem tão vocal. Entendi. E a dança, ela é toda corporal. E eu nunca achei que eu pudesse ser uma grande atriz, que eu fosse pra TV. Esse nunca foi. E acabou. O castelo, né? Ali, eu já trabalhava com eventos. Eu já fazia eventos. Eu já queria ir pra área de comunicação. Então, a minha carreira já tava apontando por um lado que eu ia usar tudo que eu tinha aprendido na dança, toda a parte artística, no evento. Imagina eu, lá num evento, com o cliente na frente e o cliente olhando assim pra mim. Numa época que a sua carreira tinha que ser absolutamente clara, direta, dentro de uma caixa. Ou você é engenheiro, ou você é dentista, ou você é médico, ou você é enfermeiro. Você não pode ser um dentista que toca, um médico que é múdico. Não existia isso. Não existia isso, né? Essa pluralidade, né? Então, eu dura e o cliente falava assim. Gente, mas eu tenho uma impressão que eu já conheço você. E aí, às vezes, no meio daquela convenção, no meio do caminho, o cliente acabava descobrindo quem era. Gente, eu sou seu fã. Gente, mas... Gente, quem era você mesmo e tal? Mas você é aqui agora? Então, até na cabeça das pessoas, você não podia ocupar dois lugares. Isso é muito mais dos últimos anos que a gente entende que a pessoa que consegue estar ligada a uma arte tem uma veia criativa, inclusive na resolução de problemas complexos. Sim, com certeza. Mas assim, Dilma, você fez uma transição de carreira numa época em que não se falava sobre isso. Então, você foi para eventos, depois você foi para o corporativo, né? E como que era lidar com... De onde você tirava coragem para mudar quando não se mudava? Thaís, eu vou ser muito sincera. Eu não sei nem se naquela época a gente pensava em coragem. No meu caso, ainda como mulher preta, era assim, abriu uma porta, eu tenho que escancará-la. Abriu mais outra porta, eu tenho que escancará-la. Então, eu fui caminhando, assim, até os meus 19, 20 anos, muito sem entender o que era racismo estrutural, sem entender que o Brasil era um país racista. Eu acreditava, de fato, que o Brasil não era um país racista. Apesar de ser criada numa família aonde, se a polícia parar você no trânsito, não faça nada. Bota as duas mãos no vidro e se pedir para tirar o documento e tudo, você não se mexa. Você peça para o policial abrir a porta, que você vai sair, que ele que vai em tal lugar e pegue o documento, para você não tomar uma bala sem precisar. Então, eu fui criada nessa família que, obviamente, entendia. Mas eu não tinha uma profundidade na questão do racismo estrutural, do que era isso, de como era e de como foi formado isso no país, de como se deu a formação da nossa sociedade. Eu fui caminhando, tinha oportunidade, eu ia. E aí, com eventos, eu comecei a ganhar um pouquinho melhor. Mas eu me casei aos 19 anos. E naquela época também, aos 19 anos, casada, você já não tinha mais futuro. Que carreira você ia ter? Sim. Então, as pessoas ainda tinham isso, né? Não tinha futuro. E aí, você também não tinha faculdade. Você não estava numa faculdade aos 19, nem aos 20, nem aos 21. Você entrou na faculdade com quantos anos? Com 22 anos eu entro na faculdade. Então, eu comecei a entender ali que para eu crescer naquele lugar, né? Que era já uma empresa, que fazia eventos e tal. Aonde eu era ali, colaboradora, né? Eu entendi que eu tinha que fazer faculdade. E aí, eu começo a me mexer falando assim. Eu acho que eu começo a entender um pouquinho desse jogo. De que carta desse baralo. Porque eu adoro fazer associações bem simples. Tá, perfeito. Aquilo, para mim, era um grande baralho. Que eu ia precisar de cartas para jogar. Uma das cartas que eu precisaria ter era a carta da faculdade. Porque senão eu não ia sair dali. E aí, eu fui buscando ao longo do caminho. Como que eu comprava e podia ter essas cartas na mão. Para um dia chegar e falar. Bati. Perfeito. E foi assim muito que eu fui interpretando. Mas assim, usando muito da intuição da mulher. Entendendo aquele lugar. Eu, por exemplo, eu vim da arte. Então, eu não era uma pessoa que sentava e fazia a planilhinha Excel. Só que quando eu entendi que as pessoas que faziam isso ganhavam mais do que eu. Que elas estavam subindo na carreira. Eu já, como é que faz isso? O que é isso? Ah, é um programa no computador. Como é que chama? Excel. E aí, eu muito curiosa. E é muito engraçado. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Mas como você fez isso, Thaís? Mas, e aí, às vezes a pessoa falava assim. Dilma, para de perguntar. Mas como eu era, normalmente, a mais caçulinha. Caçulinha. Sim. Eles, ah, tudo bem. Vai a nossa caçulinha aí. E aí, até falavam. Muitas vezes pegavam o bordão do Rá-Tim-Bum, né? É porque isso. Porque sim. Porque sim, Zequinha. É, era exatamente isso. Porque sim. Porque eu era essa pessoa. E olha, volto agora do SXSW. Acabando de assistir exatamente uma palestra lá de como se criar nas empresas a cultura da curiosidade. Que é o pergunte o porquê. Que legal. Para que aquele negócio não venha errado desde lá de cima. Sim. Chegue aqui e depois de três meses tem uma coisa errada e ninguém perguntou o porquê. Sim. É verdade. A cultura do porquê, principalmente, por exemplo, quando a gente é jovem, em sala de aula, é muito, você é quase, as pessoas te tratam mal porque se você levanta a mão e diz que você não entendeu. Rola uma vergonha, pelo menos, e para mim rolava, de ficar assim, ah, será que eu fui burra? De perguntar o porquê? Então, a gente vai estirulado. Será que só eu que não estou entendendo? Existe essa solidão que você, naquele momento, ninguém te apoia. Então, você tem que ter a coragem de falar, olha, eu não estou entendendo. Me explica mais uma vez. Eu tenho um amigo que ele é muito bem sucedido, assim, nos negócios dele, mas ele só estudou até a quarta série. E ele chega e fala para mim, para mim e para todo mundo ao redor dele. Às vezes eu vou perguntar muitas vezes o porquê. Eu só fiz até a quarta série. Mas depois que eu entender, as coisas fluem. E eu achei aquilo tão libertador, tão lindo, porque você não tem vergonha de pedir, falar, olha, me explica. E é verdade, eu acho que é um ponto importante para a gente trazer aqui a curiosidade nas empresas, né? Não, precisa ter, precisa perguntar. Não é pegar aquilo e falar assim, faça isso. Aí você pega aquilo e você fala, então, ele me deu um copo para eu levar daqui até ali, mas o copo está vazando. E você não perguntou, posso pôr um outro copo? Posso jogar essa água fora e pegar outra naquele ponto? Você simplesmente faz. Faz. Então, eu era essa pessoa curiosa. E aí eu fui aprendendo assim. E aí, assim, eu falava assim, ah, isso eu sei fazer. Ah, isso eu também sei fazer. Gente, mas se eu sei fazer tudo isso, por que eu não posso ser aquela diretora de eventos? Porque tudo que ela sabe fazer, eu sei fazer. Aí, eu fui trabalhando até virar a diretora de eventos. Então, assim, eu vim, eu vim de baixo, de baixo mesmo. E em todos os lugares que eu entrei, eu fui entrando e entendendo como que é. Só que aí você começa a entender esse jogo do baralho, esse quebra-cabeça, né? Que você tem que montar. Como que você tem que responder. Como que você tem que se vestir. Como você tem que se portar. Ela não se veste assim, porque ela se veste assim. Tem ali um lugar. E, obviamente, com o longo do tempo, eu fui conseguindo trazer isso, né? Pra como eu gosto de me vestir. Entendendo como que... Achando sua própria identidade. E aí, eu fui me achando, obviamente, nesse processo. E é um processo de descoberta. Não é uma coisa... De hoje pra amanhã, acordei e me achei. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito no processo, né? Sim, mas vamos lá. Dança, eventos, odontologia. Foi a faculdade que você escolheu. Cadê o link, Dilma? Me explica por que odonto. Aos 22 anos, você já era casada. Você já trabalhava numa empresa de eventos e foi estudar odonto. Na verdade, eu falo que muitas vezes a vida escolhe pra gente. E a gente, às vezes, não quer ver. E isso, eu acho que é legal a gente falar. Porque, às vezes, chega uma pessoa pra você e fala assim... Poxa, Thaís, eu vi aqui uma oportunidade. E você fala, ah, tá bom, não quero ver. Aí, a pessoa volta pra você. Olha, eu vi aqui uma oportunidade. Ah, não quero ver. E, às vezes, aquilo passa. Eu não tinha, mesmo tendo dinheiro, já casada, dinheiro pra bancar uma faculdade nessa época. Mas odonto é caro, não é? É super caro. Mas eu queria fazer comunicação. Eu não queria fazer odonto. Aham. Deixa o claro, Thaís. Eu queria fazer comunicação. Eu não queria fazer odonto. Mas o meu irmão mais velho, que jogava basquete, fez odonto. Ele é hoje um bucomaxilo, mestrado e tudo mais. Professor de faculdade, hoje, dá aula de curso de especialização, curso de cirurgia. Que se descobriu, e minha mãe queria que ele fizesse odonto. Minha mãe queria criar um filho, então ela insistiu mesmo e tal. Mas ele se achou na cirurgia. Ele, porque jogava basquete, porque a faculdade queria mantê-lo lá. Porque tem os jogos internacionais e tal. Gente, esse meu irmão já foi 12 vezes pra Israel. Assim, caramba. Tudo por conta do esporte, né? Que ele bancou pra tudo, indo com esporte. E aí, o que aconteceu foi que ele falou assim, Di, você sabe que o sonho do nosso pai é que todos os filhos entrassem na faculdade. Seria a primeira geração da família que ia pisar numa faculdade. Sim. Mas o meu pai não dizia assim, precisa pisar e precisa terminar e eu vou cobrar. Não. Se fosse o superior incompleto, gente, já era anos luz a mais que o meu pai, que não tinha nem se formado. E aí, eu falei assim, meu pai aqui, mesmo casada, ó, filha, você precisa seguir sua carreira, estudar, fazer uma faculdade. Meu irmão sendo contratado, podendo dar uma bolsa de estudos, né? De 70%, e dar uma boa bolsa de estudos pra uma pessoa. Meu pai falou, claro, você, né? Quando ele contou, você vai dar, porque eu fui a primeira a casar, né? Todos moravam com o meu pai, eu já morava fora. Fala com a sua irmã, sua irmã precisa estudar, precisa fazer uma faculdade. E daí ele falou, olha, eu acho que é legal, você tem que prestar vestibular, você tem que passar, o curso é esse e tal. E a minha pergunta, eu posso mudar? Ele falou, ah, depois que entrar, até meu irmão achava, eu acho que pode mudar, porque ele também tava entrando como professor. Aí, o que que eu falei? Eu faço aí seis meses, mudo de curso, lá tinha comunicação. Tá, então você já tinha uma estratégia. Toda a minha estratégia desenhada, porque, gente, por mais que a gente não soubesse isso, hoje a gente fala, carreira tem que desenhar. Mas eu tinha aqueles objetivos, eu mudo de curso, venho pra comunicação, tô linda, 70% de bolsa, termino meu curso de comunicação e vou crescer na carreira. Resultado. O primeiro ano, por que que aquilo não era difícil? Porque a anatomia eu tinha estudado na dança, biologia era uma matéria que eu gostava na faculdade. Você não tinha aflição de sangue? Nenhuma, nenhuma. Ah, se fosse eu ia desmaiar? Não, em casa era assim, o gatinho cortou a perna, Dilma, eu era capaz de pegar uma agulha, minha mãe achava que eu tinha que estudar a medicina. Você tá brincando. Não, é assim, ah, cortou, tem um, até hoje, um caco de vidro aqui, eu que vou lá, peraí, pá, tiro, faço curativo, eu sempre gostei. Então, não era uma coisa que me, ai, vai ser difícil e tal. E aí, começou os primeiros anos muito básicos, eu gostava muito de anatomia, eu gostava de fisiologia, que era o funcionamento, eu gostava, né, enfim, de histologia, estudo dos tecidos, aquela coisa celular, aquilo me encantava. E aí, aquilo fluiu, o primeiro ano, o segundo ano, quando chegou no terceiro ano, eu falei, ah, não vai dar pra continuar, porque vai entrar na questão clínica, vai entrar muito na odontologia e tal. Mas, a gente imagina a nossa carreira. E, às vezes, é aquilo que a gente não quer ver. Porque eu podia falar, ah, então, a odontologia eu não vou fazer. Falei, ah, vou, pra tentar mudar. Chega um professor e diz assim, eu vou deixar todo mundo de dependência, de DP, não tem conversa, porque vocês não levam a sério a semana odontológica da faculdade, vocês querem fazer qualquer coisa, eu não quero qualquer coisa, eu quero que isso seja um evento. Aí, evento é com você. Ele valou a minha língua. Eu falei, o quê? Ficar de DP? Você quer um evento? Então, você vai saber o que é um evento. Porque eu sempre adorei desafio. Até hoje, a vida me desafia, e eu adoro quando ela me desafia. E aí, eu entrei. Bom, já surgiu o musical, a turma do Limpa Bocão, eu já dividi a sala, quem toca, quem canta, quem sabe fazer fantasia. Aí, a gente, o que que faz? Ai, tá faltando alguma coisa. Vocês vão ser piar. Os nossos, que vão lidar com a imprensa. Imprensa, que imprensa? Ah, nós vamos convidar a TV Globo, a TV SBT, a TV Record. Nós vamos convidar todas as TVs pra virem aqui. Gente, você já criando um movimento. Não. Resultado. Até aí, na minha vida, né? Embora na dança, o castelo e tal, mas todo mundo que conhecia meus irmãos, antes de me conhecer, e alguns até depois de me conhecer, eu era a irmã deles. Então, eu entrei na faculdade, ah, quem é aquela lá? Ah, deixa ela queda. É irmã do Valtinho. Ah, quem é? Não, deixa ela. Irmã do Paulo. Mas, nesse momento, eu sou reconhecida, acho que é a primeira vez, fora do casulo. Gente, ela é a Dilma. Sabe quem ela é? O Valtinho é irmão dela. Que legal. Então, há uma inversão ali a primeira vez na minha vida que eu consigo enxergar isso. Porque, assim, Dilma, a diretora pediu pra você subir lá. Ela precisa falar com você urgente. Eu, não, mas eu tô na aula. Porque eu já era casada, eu tinha outra vida. Eles muito mais jovens entravam na faculdade muito mais jovens. Eu, não, mas eu tô aqui na aula. Não, ela falou que é urgente. Aí, eu entro na sala dela. O que é que a Rede Globo tá me ligando pra eu dar entrevista? Não, 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 não. Aí, eu falei, fala com a comissão de imprensa. Não é comigo que você tem. Não, mas é você. O que você tá organizando? Eu falei, ah, mas você não sabe. Gente, tinha Coquetel, Palavra Cruzada. Era um grande musical. Meu marido, que é músico, já entrou. Ensaiou a banda. Tá brincando. Não, tinha música. Gente, era um sucesso das pessoas chamarem a gente pra apresentar este musical em vários outros lugares. O SESC chamava, a Aeronáutica chamava, não sei quem chamava. As pessoas que faziam o musical eram um verdadeiro destaque na faculdade. Entendeu? Os professores, ah, mas você é do musical, né? E tal. Bom, quando entrou, quando passou esse ano, e aí eu fiquei mais um ano, já tava perto de acabar, eu falei assim, quer saber, começar tudo de novo em outra faculdade? Vou terminar aqui, porque eu já tinha entendido a lógica da pós-graduação. Sim, perfeito. Eu posso fazer pós-graduação no que você quer. E qualquer outra disciplina. Então, já que eu passei o terceiro ano, termina, e que tá tudo bem. e volta pra lá. Só que quando eu terminei, meu irmão falou assim, você não tem sucesso na vida odontológica, porque você não tem uma especialização. Então, eu vou te inscrever numa especialização. Ah, não. E eu sou especialista em periodontia, que são os tecidos de suporte dos dentes, que é a gengiva. Meu Deus! Sim, fui fazer o mesmo. Era uma vez por semana a especialização, uma manhã por semana a especialização. Então, o que que acontece? Trabalhava a semana inteira e falava, ó, só não consigo vir na sexta-feira de manhã. Quando tiver evento e viagem, pode me falar que aí a gente vai. Falei, ah, mais um ano e três meses? Dá pra encarar. Nossa, Dilma, você é muito paciente. Encarei. Porque eu falava assim, será que estão me abrindo uma outra carreira no meio desse caminho todo e eu não tô vendo? Mas tudo eu pagava já com a carreira que eu tinha, né? Com a possibilidade que eu tinha, onde eu tava. Então, fiquei muito pouco tempo ali, fiquei uns dois anos, que foi exatamente isso, o tempo da especialização e no final da especialização, eu recebi uma proposta pra sair desse lugar que tinha basicamente me criado no mundo dos eventos e ir pra um outro lugar com o dobro do salário que eu tinha aqui e com cinco vezes o salário que eu comecei a ganhar como dentista. Grávida. Aí eu falei, quer saber? Acho que esse bonde não passa outra vez na vida. Também um equívoco, porque se não passou esse, outro vai passar. Então não tem muito essa escolha nas nossas carreiras de A, B ou C. Tudo que a gente optar na nossa carreira tem o positivo e o negativo e a gente vai amanhã conversar com a gente mesmo entendendo a opção que a gente fez, porque nada vai ser 100%. Então também não tem que ter medo de optar na carreira e eu sou propa disso. Sim. Por conta disso. E aí eu continuei, acabei parando a odontologia e fui, mas eu sempre procurei assim, ah, quero fazer o que é diferente, porque mulher e preta não ia me destacar da mesma coisa que todo mundo fazia. Então aí eu fui estudar laser terapia e laser e tenho a maior paixão por isso, eu ainda acho que algum momento nessa vida eu vou conseguir voltar pra estudar isso, né? Eu gosto muito de estudar. E aí a odontologia passou na minha vida. Eu tava prestes a começar um mestrado. Doutor Pécora da USP de Ribeirão Preto falou, eu não entendo o que você tá fazendo aqui. Você é muito criativa. Exatamente. Larga isso e vai fazer outra coisa, menina. E a comunicação? Eu tô ficando ansiosa aqui ouvindo. Eu tô tipo, meu Deus, e a comunicação? Não, eu nunca parei em comunicação. É vento, né? Live Market, ele tá dentro desse guarda-chuva de comunicação, né? De publicidade. Hoje você tem marcas que colocam 70% do seu valor de marketing em live marketing, em 20, na publicidade, né? Que a gente costuma ver de revista, de TV, de jornal, né? Na mídia ali, né? Porque a experiência de marca foi tomando uma proporção dentro das marcas que hoje, né? Muito mais do que ter o comercial ali, as pessoas querem viver aquilo lá. Querem viver, né? Com certeza. E a marca tá se relacionando pessoalmente ali. Ela não tá se relacionando através de... Ela tá entendendo quando aquela pessoa tá gerando de sentimento pela marca. Então, as experiências de marca ficaram absolutamente incríveis, que vem das exposições imersivas, tá tudo. Que isso fala muito com a sua carreira na arte. Então, tá tudo conectado. Tá tudo conectado, sim, mas é que eu olhando como uma espectadora de fora, eu fico parecendo um momento... Cadê o momento ápice do filme? Meu Deus! Cadê a reviravolta? Vai não correr atrás do seu sonho! Sabe? Eu tô tipo... O meu sonho era de fato fazer comunicação. Então, eu corro de fato atrás do meu sonho no momento que eu falo assim, odontologia não é pra mim. Odontologia não é pra mim. E foi tudo bem. Nem comunicação. Te criticaram? Não, porque eu acho que ali eu tava muito no início da carreira. Tá. Alguns professores que gostavam muito de mim falavam assim, ó, mas eu ainda acho que você pode tá aqui nesse lugar da odontologia. Né? Cara, você é boa nisso aqui. Você faz isso muito bem. Você estuda muito pra tá aqui. Mas, assim, o que eu acho é que tudo que a gente propõe a fazer, a gente tem que fazer muito bem feito. Com certeza. A minha carreira odontológica tem sim. Tem artigo publicado em revista no exterior. Uau! Publicação internacional. tem publicação em livro como coautora de livro de odontologia. Então, assim, um dos primeiros livros de clareamento a laser na odontologia há anos atrás. Tava lá Dilma Souza Campos. Que legal. Então, eu acho que a gente tem que se propor realmente a fazer aquilo, assim. E a gente já tem essa característica como mulher, né? De estudar, de querer fazer aquilo, até porque a gente tá se provando todo o tempo e todos os dias. E você fala muito do seu... Hoje, quando você chegou aqui no offline, você tava me contando que você tem um papel de muita importância na vida de muitas mulheres. Antes, eu já vi numa entrevista você falando que as mulheres ficavam felizes de te ver na TV como uma mulher negra porque elas não tinham oportunidade. Você até falou nessa entrevista, eu lembro, que as mulheres queriam ser paquitas. E não podia ser paquita porque a gente não é loira. Exatamente. Então, hoje, você cumpre esse papel de ser um exemplo pra muitas mulheres na liderança. Como você lida com isso? tem dia que eu falo assim, gente, mas pra que tudo isso olhando pra mim? Que é aquele momento que você fala assim, aonde eu cheguei, né? Porque, e aí eu comecei a compreender algumas coisas. O que que era o sucesso? A gente não tem que olhar o sucesso do outro. A gente tem que olhar o nosso sucesso. Concordo. Aonde a gente chegou, aonde a gente tá e o que a gente pode evoluir a partir deste ponto ainda mais, né? A gente fala, por exemplo, que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando velha pro mercado e o mercado não quer. E com a mulher, esse processo de envelhecer é um processo muito mais duro do que o homem. Com certeza, né? Então, entender. Hoje eu tenho 53 anos. Então, assim, entender isso. E as pessoas falam assim pra mim, e aí? Eu falo, e aí? Que eu quero trabalhar mais 15 anos, pelo menos, nessa carreira e que eu acho que depois eu também posso pegar uma outra carreira, mudar de novo a carreira e ir pra um outro lugar e eu acho que eu quero chegar nos meus 80 querendo ser muito produtiva. E eu quero, de fato, isso. Então, quando você vem pra esse lugar do reconhecimento, eu demorei muito pra entender. Porque quando as pessoas me reconheciam no Castelo Ratimbu, eu tava em outra profissão, achando que eu não podia ser do Castelo. Então, por anos, as pessoas falavam assim, eu não te conheço. Eu falava assim, não, você nunca me viu. Você tinha vergonha. Porque eu, não era uma vergonha. Eu falava assim, se a pessoa achar que eu sou artista, ela talvez não me ache competente pra conduzir o evento dela. Porque o evento dela significa o que ela comprou com o valor da empresa grande que ela tá, que eu estou numa equipe desenvolvendo e que eu tenho que me mostrar. e aí assim, você é a única preta da equipe. Então, você tem que mostrar que você é muito boa. Então, quando eu sentava, eu basicamente tinha o roteiro que eles iam falar de cabeça, decorado. Que horas entrava vídeo? Que horas... Não, e agora, já viu, né? Você parou de falar, vai entrar a música, vai entrar o vídeo. Porque eu comecei fazendo direção de eventos, direção artística nos eventos. E dali, eu comecei a fazer planejamento, a criar esses eventos. e aí eu comecei a atender cliente. Então, eu não fiz uma coisa que eu já comecei aqui ou aqui. Eu fui entendendo qual era o rolê pra que eu pudesse estar ali naquele lugar. E aí, quando você me pergunta isso, reconhecimento, quando eu comecei a palestrar, por exemplo, pra mulheres empreendedoras, eu falava, mas, o que foi que eu fiz que vocês estão querendo que eu fale pra outras mulheres? Eu não fiz nada, eu tenho uma empresa há quatro anos, eu tava nesse momento até numa, num programa de mentoria pra mulheres empreendedoras ali, da Ernest Young, da UI. E a Ana Fontes, inclusive, eu quero que você palestre na rede Mulher Empreendedoras. Eu, meu Deus, mas o que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar com essas mulheres e tal? E aí, quando eu comecei a contar a minha vida e como é que eu tinha chegado ali empreendendo e que aí passei por várias grandes empresas de comunicação, vários grandes grupos de comunicação e tal, e que daí eu abri minha empresa e cheguei até ali, eu comecei a entender um outro código, que é o código do empreendedorismo. Que assim, quando você consegue, a empresa que abre que faz um milhão, cara, isso é incrível, porque x por cento, tipo, 80% das empresas quebram no primeiro ano. e aí eu já estava no quarto ano, então eu já tinha passado essa meta, eu já tinha passado a meta, né, assim, aliás, estava num programa que você precisava faturar quatro milhões para entrar no programa, eu não sabia que eu podia entrar nesse programa, porque todo mundo me falava, não, esse programa é muito difícil, tem que faturar quatro milhões. Aí eu pensava assim, mas eu já faturo. então eu também fui descobrindo essas coisas, não foram coisas que eu desenhei e arquitetei. Ah, é? Então, se empreendedora de sucesso está fazendo programa de mentoria e está aprendendo mais, o que eu tenho que fazer? Programa de mentoria. Então, sempre foi intuitivo esse lugar. Então, na verdade, você já ocupava o lugar que as pessoas consideravam de sucesso, você só não sabia. Não, eu não sabia, as pessoas talvez não soubessem porque eu também não falava. Não comunicava. E aí, quando começa isso, começou um movimento que, Thaís, eu me pego um dia. Ah, porque vai ter uma palestra aqui no Piauí, então a gente vai para o Piauí fazer a palestra que era um programa que a gente fazia, né? E aí eu chego lá e aí eu falo assim, mas a palestra vai ser aqui? Tipo um credit card hall assim da vida, um hall desses da vida enorme? Não, a palestra vai estar aqui. Mas a gente fazia lá em São Paulo para 150 mulheres uma vez por mês. Não, você não entendeu. Nós vamos ter mais de 3 mil mulheres aqui. Foi exatamente essa a reação. Eu, eu tenho que falar com 3 mil mulheres, mas eu, mas, aí eu comecei. Será que a minha, a sabotagem, Será que a minha apresentação está boa? Será que elas vão entender o que eu estou falando? Será que ela, e aí, a hora que eu subi no palco, nervosa, nervosa, aquele frio da barriga, parecia que eu estrear um balé, né? A única coisa que me fez ficar tranquila foi que dançando, quando eu não estava com frio na barriga, nunca era uma boa apresentação. Que lindo isso. Então, o frio na barriga, eu sabia que aquela, porque você está antenada, você está ligada, sua sensibilidade está, sabe, aqui. Eu entrei naquele palco, e aí eu falei assim, só vai, só vai. E eu sei que eu fui falando, então, e aí como eu cheguei aqui, eu acho que eu nunca desisti, que era o que eu falava nas minhas palestras para chegar empreendedora, porque eu podia ter desistido quando eu casei aos 19 anos, eu podia ter desistido quando o balé me fechava de certa forma as portas, eu podia falar não para o mundo dos eventos, que me levou para grandes grupos de comunicação, que me deu chance de trabalhar com grandes marcas, e que aí, em determinado momento, eu entendi o racismo estrutural e que eu não ia mais crescer naquele grupo, porque todo mundo que começou comigo, começou e já era vice-presidente, já era presidente de empresas. E por que eu que comecei junto e que sou super mega avaliada não era? Foi a primeira vez que eu me deparei com racismo estrutural. E aí eu entendi isso, e aí com uma filha pequena, não, preciso mostrar para a minha filha que ela pode sim sentar em qualquer cadeira, inclusive na cadeira de presidente de qualquer empresa. Então, eu vou ter que mostrar para essas pessoas como abrindo a minha empresa, facinho no Brasil, empreender fácil nesse barulho. Mas é assim, de criar suas próprias oportunidades, né? Exatamente. E aí eu começava a gritar na palestra porque era para mim esse grito, desistir jamais. Vocês entenderam, gente? Para mim, desistir. E a plateia fez assim, jamais. E isso virou um grito de guerra, que eu já fiz uma camiseta, desistir jamais. Mas aquilo não era só para elas, era para mim que estava naquele lugar, que depois de 4 milhões, você, sem dinheiro, sem alavancagem, demora para crescer. e crescer ali mais um pouquinho, crescer ali, né? Pondo a empresa em ordem para crescer. Então, a UI veio e colocou a empresa em ordem e fez outro fluxo de caixa na mentoria que eles fizeram. E aí eu falei, não sei nada de finanças. Por quê? Porque eu tocava e mandava para alguém pagar e alguém fazia finanças daquela empresa que eu estava. Quando a empresa era minha, cara, eu não sei de finanças. Mas eu grudava. Mas o que é isso? Ah, isso é lucro real, o lucro presumido. Não sei nada disso. Começa do início. O que é um lucro real? O que é um lucro presumido? Quando eu pago um? Quando eu pago outro? O que é isso? Por que eu preciso disso? Por que no meu balanço vem isso? Por que é um balanço? Eu não venho daí. Então, cara, alguém me explica isso aqui. E aí eu comecei a estudar. Aquela coisa que eu falo, eu quero entender, esse é o meu negócio, o dinheiro é meu. Então, peraí, deixou eu entender. E aí eu fui entendendo o que era uma coisa, que era outro a ponto de começar a discutir, muitas vezes, assim, em conversas, né? Com contador. Ah, não. Acho que a gente não tem que ir para o lucro real agora, não. Acho que a gente ainda fica no presumido. Não, agora, gente, tem que ir para o lucro real, tem que ir para o lucro real, tem que ir, né? Então, essa coisa de você ir tentando entender, porque eu acho que eu jamais ia entender com tanta profundidade, a não ser que eu parasse tudo e realmente fosse estudar. mas eu precisava entender do que eu estou falando no meu negócio, que é muito o que eu falo. A gente tem que, inclusive, na nossa carreira, desenhar a nossa parte financeira. Porque o que significa na sua carreira? Isso é um tabu, né? Isso é um tabu. Nossa, a minha mãe é uma gestora maravilhosa. Gente, a minha mãe fazia o dinheiro render, fazia aquela caixa de ovo na questão de gestão de recursos, render ali muita coisa. É verdade. Nossa, com certeza. Essa empresa que você fala não era a nossa praia ainda. Não, eu tive uma primeira viagem de empreendedorismo, durou três anos, chamava Demagrela, Ideias em Movimento. Tá. E aí, foi uma empresa de muito sucesso, mas que não foi pra frente, porque chegou no momento que a gente recebeu uma grande global querendo comprar a gente na época de fusão e aquisição de empresas no Brasil, Brasil com muito dinheiro aí. E aí, a gente começou a negociar por vários motivos. Meu pai tinha acabado de falecer. Por vários motivos, não deu certo isso lá atrás. Aí, eu fundo. Aí, eu falo assim, quer saber? Os nossos valores, acho que nesse momento, não estão compatíveis. Eu quero sair daqui. Tá. Conversei com meu marido, falei, ó, segura a bunda. Depois de três anos empreendendo, você já sabe que a conta no banco, as minhas reservas todas financeiras já estão zeradas, né? Basicamente zeradas. A empresa ainda não tinha decolado. E aí, eu falo, ok, vou sair. Eu saio, mas não dá três dias em casa um cliente leia. Não, mas cliente, você sabe que eu saio de lado, eu não tenho nada. Eu não tenho nem pra onde ir. Tá aqui em casa. Ele, não, então você vem pro Rio de Janeiro, que esse vai ser seu primeiro trabalho, porque isso é a sua cara e tal. E era uma grande experiência de marca, que contava, veio uma feira de ciências, virou um projeto de experiência de marca, a ponto de falar assim, era um lugar que tinha casamento. Gente, salão da frente, salão de trás. O salão da frente vagou e a nossa ideia era desmontar essa experiência e montar no salão da frente pra ficar mais um tempo pra que todo mundo da companhia pudesse enxergar e ver essa experiência e sentir e tal. Aí eu falei, não, não vamos desmontar. Não, mas tem casamento, chama a noiva. Noiva, é o seguinte, eu soube que o seu maior desejo é ficar no salão da frente. E se eu te pagar o salão da frente e você transferir toda a sua decoração pro salão da frente, você não vai pagar a locação do salão porque eu precisava não desmontar. Ela, não, você jura? Não, não, mas você jura? Mas como assim você vai pagar o salão pra mim? Todo o dinheiro do salão a gente vai pagar porque a princípio já tá pago o salão porque eu ia pro salão da frente, mas eu preciso do salão de trás porque tá montado isso. não, meu sonho é casar de frente pro mar. Olha que legal. E aí ela usou o salão da frente e a gente continuou. Então esse foi o primeiro. E aí eu fundo a nossa praia que começou ali, né, e essa, toda essa minha carreira que eu tô te contando de palestrar é já com a nossa praia, né, então, e hoje eu recebo muito e-mail. Além de ter esse contato aí de ajudar muitas mulheres que estão nas suas carreiras hoje corporativas, estão imaginando, estão sonhando com carreira corporativa, eu recebo muito e-mail de mulher empreendedora que fala assim, cara, eu vi sua palestra, você falou isso, depois daquilo me deu um gás. E aí eu comecei, acho que pela primeira vez na vida, a falar assim, eu preciso mostrar quem eu sou. Perfeito. Pra as pessoas de fato entenderem como eu cheguei aqui. Então eu falava assim, ah, porque eu danço, eu vim da dança, eu comecei dançando, e aí fiz isso, fiz aquilo, aí fundei uma primeira empresa e deu tudo errado. um grande erro que eu fiz foi não ter olhado o contrato, porque contrato a gente faz conforme a gente entra e como a gente vai sair. E eu falo, gente, contrato pra tudo. Pra sua vida empreendedora, pra sua vida corporativa, contrato, tem que estar ali como que vai ser, como que não vai ser. Porque, o que acontece com nós mulheres? É assim, eu falo que são as historinhas, né? Ai, Thaís, eu vou te promover agora. Ai, maravilha! Mãe, eu vou ser promovida. Pai, eu vou ser promovida e tal. O que você não perguntou? Quanto é que eu vou ganhar? É verdade. É verdade. Total. Então, por quê? Porque o nosso histórico de lidar com dinheiro, de que mulher não lida bem com dinheiro, ele vem lá de trás. Gente, acaba com isso. Ah, eu vou ser promovida? Que bom. Quanto é que vai ser o meu aumento? Quanto é que eu vou ganhar neste lugar? Eu estou ganhando a mesma coisa que os meus pares? Perfeito. Porque na maioria das vezes é não, né? Sim. É, é você ter coragem também de negociar. Sim, a gente precisa negociar tudo. E aí, obviamente, dentro desse longo caminho, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, que tem um módulo de negociação na FGV. aí eu tenho um outro MBA em tendências e estudos futuros na ESPN. Quero falar sobre isso. Enfim, aí eu fui estudando, porque eu gosto de estudar. A nossa praia, a sua empresa, é uma SG Tech. Isso. primeiro, vamos explicar para os caroneiros o que é ESG. Ai, eu adoro. Tá, eba. Gente, eu poderia chegar aqui agora e falar. Vou explicar o que é ESG. ESG é uma sigla que nasceu da provocação do então diretor-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Minha filha, eu ia falar bonito, Não, mas vamos falar de um jeito que a audiência vai entender. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. E aí eu falo assim, gente, ESG é uma sigla que está em inglês, que significa Ambiental, Social e Governança, que se fosse em português seria ASG, então a gente vê em alguns lugares a sigla ASG, que é a mesma coisa de ESG, só que lá nos Estados Unidos, o inglês, na língua inglesa, o ambiental é Environment. Então é com E. Por isso ESG. Mas, mais do que explicar o que é ESG, é dizer pra todos vocês, caroneiros, que a gente nasceu ESG. E quer ver como? Como? Você nasceu ESG, Thaís. Diz uma coisa pra mim, na sua casa tinha regra? Tinha que estudar? Era obrigatório? Coisas que eram obrigatórias fazer? Hora pra chegar? Hora pra sair? Final de semana? Antes de prova, podia sair ou tinha que estudar? Sim. Então tinha toda uma regra. Todas essas regras, a gente transfere pras políticas corporativas, que é o que a gente chama de governança. As políticas que regem aquela empresa. São as regras da sua casa. Pode chegar na mesa de boné e mascando chiclete? Não. Não pode. Então isso é uma política familiar. É como dentro da empresa. Agora, as pessoas ficam achando que não tem a parte social. Sua mãe já falou, menina, tem uma pessoa aí na porta tocando que precisa de um prato de comida? Ou nós vamos na instituição tal pra ajudar as pessoas que estão precisando, que estão necessitadas? Esse olhar pro social, esse olhar para o outro. A gente já fazia a nossa parte social na família. Aí você vai falar, agora eu quero ver e vou pegar a Dilma, eu quero ver o que ela vai falar de ambiental. Você já fazia gestão hídrica, gestão energética? Não deixa essa geladeira aberta que gasta energia. Fecha a torneira na hora de escovar os dentes. Com esse cabelão, Thaís, quando for ali, esfregar o cabelo e colocar shampoo, fecha a torneira do chuveiro. Abre depois pra economizar água. Vai dizer que a gente não nasceu ESG? É verdade. Então, ESG é quando a gente fala dos três pilares e que isso se reflete porque está tudo muito equilibrado no quê? No resultado das empresas. E vocês trabalham com marketing regenerativo. Isso. Outra tradução que a gente vai precisar. O que é marketing regenerativo? Bom, o marketing regenerativo, ele vem do movimento da economia regenerativa. Todo mundo fazia negócio e ninguém achava que tinha que pagar alguma coisa pra terra, pro céu, pra chuva, pro verão, pro inverno. Então, a gente usou o meio ambiente. A equação da economia regenerativa, ela considera valor para o meio ambiente, para a natureza. a natureza precisa entrar na equação porque se ela não entrar, o que vai acontecer? A gente não vai existir amanhã porque o mundo vai continuar, ele vai se regenerar sem ninguém aqui. É verdade. Mas a gente não. Porque não vai ter como respirar. Porque a gente está vendo essas mudanças todas climáticas que estão ocorrendo que vão impactar em produção de alimento, ou chove demais, ou seca demais. Região que precisa de frio, já não faz mais frio. Então, se a gente não colocar, e aí o marketing regenerativo, ele vem dessa economia regenerativa que tem que pôr a questão do meio ambiente na equação e além disso, ele vem para deixar impacto positivo. Então, se eu estou fazendo uma experiência de marca aqui e eu estou do lado de uma comunidade, por que não convidar também essa comunidade para um dia viver essa experiência de marca? Por que não se é uma comunidade, por exemplo, que tem catadores, falar quanto fica para vocês entrarem nessa equação e a gente destinar já todas as latinhas aqui, na porta da casa de vocês, vai economizar um mês que vocês não têm que sair com a carroça porque a carroça é muito pesada. Então, como é que a gente recicla esse lixo? Como é que a gente deixa impacto positivo em ações que essas empresas estão fazendo? Então, eu falo, é a verba de marketing utilizada para comunicar com todo o seu potencial e dentro de todo esse processo a gente está deixando impacto positivo. Então, as empresas te contratam quando elas querem transformar o mundo num lugar melhor. Olha, eu acho que elas me contratam para transformar o mundo num lugar melhor. Elas me contratam porque ouviram falar que a gente entrega muito bem e é criativo e a gente leva a proposta de transformar o mundo melhor. Tá. Então, tem os dois lados, né? Porque a gente faz o marketing regenerativo, mas a gente faz hoje consultoria ESG dentro da empresa. Então, a gente tem um pilar de consultoria. a gente tem uma plataforma de avaliação ESG. Essa plataforma ela avalia, por exemplo, a empresa consegue implantar e avaliar todos os seus fornecedores, se eles estão de acordo com aquilo que a empresa está desenhando para o futuro. Essa plataforma avalia, inclusive, todos os eventos do ponto de vista ESG. Então, a gente tem a plataforma, a consultoria, o pilar de marketing regenerativo, aonde a gente cria, co-cria e entrega todas essas ações. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Mas vocês fazem com maestria. Ah, eu não tenho dúvida. Que maravilhoso. E você, se especializando em marketing, se especializando em experiências, você acabou sendo chamada para ir para a Cânia ser jurada. Gente, Cânia, muito chique. Meu Deus, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, muito chique. E foi um passo muito grande. Me corrija se eu tinha errado, porque você era a primeira mulher negra que estava lá no seu painel de outdoor, ou não? Não, no meu painel não. O que aconteceu em Cânia? Deixa eu te contar que essa fofoca é boa. É boa, me conta. Há alguns anos, mais ou menos 15 anos, começa um movimento dentro do segmento de comunicação que entram empresas de live marketing, que é quem faz as experiências de marca, e as empresas de publicidade, comunicação e PR, dizendo assim, gente, a gente está olhando um Brasil que não é o Brasil que a gente está olhando. Por quê? Porque a gente desenha pessoas brancas desenhando uma propaganda para pessoas brancas, sendo que o Brasil, mais de 53% da população, se autodeclara um país negro, de pretos e pardos. E começou um movimento de onde é que estão os pretos na publicidade, na comunicação, as agências se movimentaram, entendendo que tinham que incluir essas pessoas. Então, começou de fato o momento de diversidade e inclusão, onde a gente começou a falar sobre isso. Então, veio essa provocação, as agências começaram a se mexer para entender como é que incluíam, para ter pessoas negras na criação, na redação, no atendimento, e isso foi um movimento. Só que esse movimento, ele sempre lutou para ultrapassar o Brasil e chegar em Cannes. e há dois anos atrás, aconteceu que esse movimento começa, sai a lista de jurados, então, há três anos atrás, já tinha, olha, por que não jurados pretos no Brasil? Do Brasil. E aí, começa, sai a lista com apenas um jurado negro, novamente, e aí, há um movimento da sociedade, inicialmente, André Chaves do Papel e Caneta começa a mobilizar um grande aliado e vai mobilizando outras pessoas, Joana Mendes era presidente do clube de criação, vão mobilizando outras pessoas, forma-se um grupo e começa, gente, não dá mais, não dá mais, fazem uma carta para o presidente de Cannes dizendo, não dá mais, não dá mais para tampar o sol como se essas pessoas não existissem. E aí, há um movimento de Cannes em resposta a isso, há dois anos atrás, em 2022, que solta uma segunda lista de jurados online e aí, nessa segunda lista de jurados online, vão vários nomes negros e eu sou um desses nomes. Então, isso foi em 2022. Em 2023, aí, o movimento, né, acabou acontecendo em Cannes, acabou acontecendo um painel de discussão sobre isso, sobre o Brasil e 56% da população de pessoas negras. Então, como é isso? Que publicidade é essa que não tem as pessoas para quem ela faz publicidade? E aí, em 2023, de novo, eu fui convidada, aí sim, a ser jurada, lá em Cannes, entrando na sala, tendo o desafio da língua, numa categoria, porque o primeiro ano eu fui de Brand Experience, que é o que a gente chama de Live Marketing. Então, é o que eu faço, o segundo ano, eu fui para a categoria de Outdoor, que já vem bem do Advertising, de publicidade, já é uma categoria de comunicação muito nata, embora também já toda modificada com um monte de experiência, tipo Outdoor, que é uma piscina, né, aqueles 3D, aquela coisa. Gente, assim, tudo é experiência hoje, né, então, tem essa coisa. E isso, é um lugar estar aí, que é um lugar de muito reconhecimento, é um lugar de muito trabalho, não é um lugar de pouco trabalho, é um lugar de muito trabalho. E aí, eu, de fato, fui jurada, fomos 7 ou 8 mulheres o ano passado, juradas em Cannes, mulheres pretas, né, então, isso foi muito, então, estar nesse lugar, e aí, eu posso te falar o que aconteceu? Você se prepara, né, você é mulher preta, você se prepara, você estudou tudo, você já está com tudo ali, os cases que você, né, porque você já sabe que vai ser um rolê com gente de altíssimo nível. Seu voo atrasa, sua mala não chega, você pede o primeiro jantar de confraternização pra conhecer os outros jurados, você chega muito além da hora, todo mundo dormindo, a mala não chega, não tem uma maquiagem, você é uma mulher preta, não acha maquiagem em qualquer lugar. Aquela coisa, você fala, meu Deus, tudo deu errado na minha vida. Meu Deus. E aí, eu me lembro, que aí eu liguei pra minha família, não, vai lá, tá tudo certo e tal. Aí eu ligo pra minha mãe, que é uma pessoa, assim, minha mãe, eu falo, muitas vezes sem dó, na hora que a gente precisa. Mãe, não sei o que, ela, minha filha é o seguinte, você lutou muito pra estar aí. E a vida inteira, você lutar muito pra estar aí. Se tiver que ir pelada amanhã, você levanta a cabeça e você vai pelada. Maravilhoso. E aí eu falei, bom, mãe, muito obrigada. Eu já enxuguei a lágrima, já comecei, né, a seguir a carreira. Não, eu ainda tô com o resto de maquiagem, né, que eu consegui fazer antes de enviar, porque aí a malinha, tinha que enviar no avião, que tinha muita malinha pra ir no avião, então você tinha que despachar, né, convidamos todos a despachar a mala. E ela não chegou. Então, o que eu tinha ali na mochila, que era mais uma camiseta, lavo toda a roupa, esse resto de maquiagem dará para amanhã, né, toma banho e não lava o rosto, né, então você toma banho, quem nunca, não lava o rosto, né, dormiu, acordou do mesmo jeito. Adoro, já fiz isso. E aí você desce e fala, gente, eles vão me olhar, todo mundo ali no stylist, porque é esse lugar de ir pra câmera. Ah, é? Você atingiu um ápice da sua carreira, um reconhecimento muito grande. Então, óbvio que você vai bem vestido, óbvio que você não vai de qualquer... E eu de calça jeans e uma camiseta ali, e aí eu já cheguei, oi, bom dia, você chegou, você é a última jurada, perdeu o jantar. Gente, eu perdi, mas o voo atrasou e tal, mas gente, é o seguinte, lavei a roupa, a camiseta, eu tinha outra, a meia, lavei e pus ali, ó, olha lá, abre o armário, não tem aquela geladeira nesse hotel aqui que a gente tá, que eu acabei de descer? Se precisar lavar alguma coisa, pendura ali atrás da geladeira, a meia secou, tá limpinha e tá tudo... Bom, resultado, fiz grandes amizades, da gente se curtir pelas redes sociais. E aí, toda a barreira e aquela coisa, né, você fala, vou começar com menos 10, mas eu tenho que chegar lá, sempre comecei com menos 10. Então, mais uma vez, a gente chega lá. Não, e daí foi essa experiência de você votar em outra língua, de você estar com muitas pessoas e se posicionar como uma expert pra todo o mercado nacional. É uma coisa que, por exemplo, hoje, você abriu uma porta pra outras mulheres. Ah, sim, eu acho que abre uma porta pra outras mulheres. Eu acho que esse movimento que a gente vem fazendo, tá? Porque esse movimento, ele é conjunto. Ele é meu, ele é seu, ele é das mulheres que estão nos assistindo, né, das nossas caroneiras. Por quê? Porque ele é um movimento que ele vai junto, né? Ele vai um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, mas ele vai junto. Ele não é aquele movimento que ele vai separado. Então, é um pouquinho a gente falar assim, ah, tá bom, Thaís, olha, pode ir pra sua casa, você não precisa mais... Não, Thaís, a gente precisa de você aqui. Falando exatamente sobre carreira, mostrando que carreira é a sua vida inteira, que carreira não é aquela que você faz estratégia, você vai lá e para. E para de evoluir naquela empresa porque você chegou onde você sonhou. Não, esse é o primeiro passo. E qual será, né, a segunda etapa? Qual será a sua terceira etapa? Sim. Isso é a estratégia de carreira que a gente vai fazer do zero, né, que na verdade a gente ainda não tem noção, mas aos 80 anos. tudo isso que você viveu, a gente fala de dança, a gente fala do odonto, a gente vem falar do marketing, da ESG, tudo isso compõe você. Tudo isso chega no desenho da sua carreira, que hoje, antes de começar, você chegou pra gente e falou, gente, carreira é minha vida, só que ainda existe muitas pessoas que estão nos assistindo que separam a vida pessoal da vida profissional. o que você falaria pra essas pessoas? Olha, sinceramente, eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu posso contar, Thais, da minha experiência, tá? A minha experiência, quando eu fiz isso, que é, eu não falo do meu marido, eu não falo da minha filha, isso é fora, eu preciso ser profissional, eu entendi que aquela não era eu. E que pra estar dentro da minha carreira, eu precisava ser eu. Então assim, quem era eu? Eu sou de uma campus, eu tenho 53 anos, eu sou casado com o Suami, que é um homem branco, eu tenho uma filha de 20 anos que se forma esse ano na faculdade, em relações internacionais, a segunda geração, a gente tem um pet, que é o Zorro, eu tenho a minha mãe, eu tenho dois irmãos, e aí alguns sobrinhos, entendeu? E aí, essa sou eu. Como eu vou separar a minha vida? Eu não consigo, e eu achei que aquilo era um trabalho a mais, tão grande de fazer, que não compensava o meu esforço. Então a minha carreira é essa, tudo tá dentro da minha carreira, e como eu administro dentro da minha carreira, a parte familiar, porque assim, até hoje, a minha filha nasceu assim, é assim, ontem, ontem, mãe, você já tá vindo pra casa e tal, tô indo pra faculdade e tal, o que que a gente, ó, tô pensando aqui, e hoje já é assim, né, o que que tô pensando aqui? Tô pensando que a gente podia fazer uma salada aqui pro jantar e tal, mas é isso mesmo? O que que a gente vai jantar? Uhum. Se eu tô no meu trabalho e eu não posso atender esse telefonema, naquele momento que ela precisa falar comigo, ou, agora é estagiária aí de uma grande empresa, ela me liga, mãe, você não sabe o que aconteceu, meu chefe me elogiou. Ah, gente, tem cabimento, ela fala assim, não posso falar agora, tô no trabalho. Gente, aquilo pra mim é gás pra eu continuar o meu dia fazendo ainda melhor. Sim. Então, eu não consegui separar, ah, esse é o meu lado profissional e tal. Óbvio, não é o lado que eu deixo absolutamente exposto nas redes sociais, de vez em quando tem uma foto ou outra lá, mas é um lado que está comigo na minha carreira, né, não é um lado que eu digo, eles não vivem a minha jornada, cada um ali vive a sua jornada. e a nossa jornada lá dentro de casa vai interseccionando, né, então, é óbvio que eu passei pelo momento da minha filha falar, eu não quero ficar exposta, aí, você é você e eu sou eu e a gente teve que sentar pra conversar sobre isso. Sim. E que eu acho ótimo ser assim, minha filha não é de postar, ela não posta, não faz um post, entendeu? O negócio dela é um linkedin eu vou fazer e aí, óbvio, né, é a escolha dela, e não tem certo ou errado, tem a experiência dela que ela vai poder compartilhar amanhã. Então, assim, na minha opinião, me deu muito trabalho, muito esforço e muito tempo demandado pra separar as duas coisas como se eu fosse duas pessoas. É a mesma coisa que eu fiz na minha carreira e eu não tomei, eu não me atentei a isso, porque na minha carreira eu separei em um momento, não, eu não sou bailarina, eu não sou artista, eu sou uma profissional do mercado de agências de comunicação. Não, eu sou essa bailarina, eu sou essa artista, eu sou do mercado de comunicação, eu sou empreendedora. A gente é o que a gente é. Então, imagina separar tudo isso em cada uma das caixinhas, assim, eu ficaria louca, né? Você estudou tendências e estudos futuros. O que que você viu no SXSW, nas suas últimas pesquisas que vão bombar, assim, tanto na carreira como na sua área? Bom, inteligência artificial, um dos temas mais comentados do SXSW, o quanto a tecnologia, o quanto a inovação tem nesse lugar, assim, incrível, incrível. Eu faço sempre um paralelo e um ponto. Como a gente está numa velocidade exponencial, exponencial dessa mudança, eu acho que a gente precisa pensar muito com responsabilidade. E responsabilidade de todos nós. Sociedade civil, governos, grupos engajados, a nossa, pessoal. A gente precisa pensar nisso. Mas, inteligência artificial artificial, embora, eu até, acaba de sair hoje, é um e-book que a gente lançou, né, que eu lancei junto com o HSM, Singularity Universe, mais o B Partners, mais a Ibu, aonde eu peguei o que eu vi no SXSW. e mandei para a Lígia da Ibu, que é uma empresa de pesquisa, e ela aplicou uma pesquisa. Então, por exemplo, inteligência artificial. Nós estamos falando lá na frente de uma inteligência, o SXSW, ele fala lá na frente que você vai chegar na sua casa e uma pessoa vai falar assim, o jantar hoje está pronto. Por quê? Porque você precisa de ferro, de mercur, de cromo, de não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente vai chegar nesse lugar que a inteligência artificial vai conseguir ler inclusive o que você precisa para ter o melhor desempenho do seu corpo. Só que, quando a gente traz isso para o Brasil e a gente pergunta para a população, Oi, você sabe o que é inteligência artificial? Sim, eu sei. Você já lida? Já tem contato com inteligência artificial? 79% dos brasileiros diz que não. Gente, como é que marca hoje diz que um para isso, isso é uma inteligência artificial? Quando chega no seu WhatsApp é um para confirmar a consulta, dois para desmarcar a consulta. Sim. Isso é inteligência artificial, mas isso não está na mente dos brasileiros como sendo inteligência artificial. Entendi. Não existe essa compreensão de que isso é em 79% dos respondentes de uma pesquisa aí de 1500, 1800. Então, eu peguei cinco temas e dos cinco temas eu criei, a gente criou as perguntas, ela aplicou a pesquisa, me mandou os insights e resultados e a gente concluiu. Então, sai hoje, fresquinho, fresquinho, no site da HSM, da revista digital, da HSM, esse e-book falando de cinco coisas que eu vi, então, eu falo de cinco tendências da palestra da Mweb, como o que está acontecendo com as tecnologias, é que antes você fala assim, eu tenho contato com inteligência artificial, eu tenho contato agora com uma questão aqui de saúde, que é um exame novo que eu faço, então, era uma coisa separada da outra, agora está tudo ao mesmo tempo, então, a gente entra num período de ultra, né, inovação, tudo ao mesmo tempo agora, será que a gente vai conseguir separar isso? Será que a gente está preparado para entender isso em conjunto, juntar as pontas? Então, é isso que eu pergunto, né, nesse e-book para o público brasileiro, e ele saiu hoje vindo para cá, e eu, ai, estou com o link aqui, e aí mostra isso, então, eu acho que dali muita gente pode tirar insights, e às vezes eu acho que as pessoas falam assim, né, ah, eu vou assistir isso porque é para a marca que eu trabalho, que é para a empresa que eu estou, é para o sonho que eu tenho que ter, gente, tudo que a gente aprende de conteúdo é para a gente, é para a vida da gente, a gente vai usar em um determinado momento, pode deixar aqui na caixinha que a gente vai usar em um determinado momento, maravilhoso, o que é sucesso para você? Olha, sucesso para mim é poder estar aqui com você hoje, no de carona da carreira, entendeu, com os caroneiros, podendo a gente conversar, trocar um pouco das experiências, porque eu acho que o mundo tem que ser assim, a gente trocar aquilo que aconteceu comigo, com aquilo que aconteceu com você, isso faz com que eu me inspire em você, eu me inspire em uma outra e tal, e isso traz fatos para que eu mude a minha carreira no momento que eu quiser, e assim, quer me julgar, que julguem, a carreira não é de ninguém, a carreira é minha, maravilhoso, então, fica aí me julgando que eu vou continuar aqui, entendendo para onde eu vou, e talvez ainda mudar algumas outras vezes aqui de carreira. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro, mas às vezes, esse erro acaba sendo uma bênção, porque te ensina muito, tem algum erro profissional que você possa compartilhar que no final foi bom que aconteceu? Tem, tem vários erros, gente, a gente está aqui é porque a gente errou muito, mas teve um erro que eu vou te dizer que é assim, foi um erro atrás do erro, veio a crise de 2025, eu já era empreendedora com a nossa praia, e a crise bateu em 2026, isso foi um efeito dominó aqui no Brasil para alguns segmentos, 2016, para as empresas, e eu precisava optar ali, reduzir o time, não reduzir o time, entender o que eu ia fazer, e eu demorei nesse lugar, eu demorei, e isso gerou uma dívida imensa para a empresa que a gente demorou para pagar e para se recuperar e tal, mas, esse primeiro erro me levou a um segundo erro, e é sobre esse segundo erro que eu preciso falar, eu não me perdoei de ter errado, então eu entro em 2016, nesse programa da EUI, da Ernest Young, que podia mudar rapidamente isso, mas aquilo, eu me punia todo dia por ter errado, então todo dia eu falava assim, eu sou péssima, eu não sou uma boa profissional, eu trabalhei muito isso, entendi, então eu demorei para me perdoar, se eu tivesse me perdoado antes, ia ser muito mais leve, de muito mais compreensão, e eu conseguiria virar o jogo mais rápido, nossa, mas é tão profundo isso, é tão profundo esse erro, então, errar, a gente erra, não se prenda no erro, faça com que a gente conserte esse erro e dê o próximo passo, essa, assim, é o meu maior aprendizado da vida, porque eu achava que eu não ia errar mais aonde eu estava, porque eu já estava dando uns passos mais sólidos, e aí eu vejo que a gente vai errar todos os dias, todos os dias, mas que hoje a gente está preparado para se perdoar, corrigir esse erro e virar mais rápido para a direção que a gente quer seguir. Amei. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um livro que eu acabei de ler recentemente e ganhei, se chama Soco no Estômago, que fala sobre mulheres e escravidão, bem do ambiente de mulheres, da Estela, da Dizier. Tá. Um filme que também eu assisti recentemente foi o documentário sobre o Queens Jones, produtor musical. Nunca vi. Eu achei o documentário dele, assim, muito incrível, e ele termina ali dele fazendo a trilha no Museu Afro dos Estados Unidos, assim, e ele tem uma trilha, assim, a vida dele, como as coisas foram, eu achei muito interessante o documentário, e é um documentário que eu, às vezes, me apego muito, porque ele é um pisciano como eu, criativo como eu, entendeu? E eu estou nesse lugar, então, eu acho que ele traz uma alma, assim, de muita delicadeza, e um filme, talvez porque esse filme tem que estar sempre na minha mala, porque ele tem um significado, assim, na vida da minha família muito grande, que é o do Boi na Vista Social Club. Nunca vi. Então, veja, ele é um filme lindo, ele fala sobre Cuba, sobre a velha guarda de Cuba, ele reconhece a velha guarda musical de Cuba, traz eles de novo para o foco, porque estavam esquecidos, e tem muito a ver comigo, por quê? Porque eu lembro do meu marido, meu marido é músico, ele chegou de viagem, e eu falei, vou te levar para ver um filme, vamos ao cinema. E aí, a gente foi assistir Boi na Vista Social Club, e ele falou, cara, que incrível e tal, e aí ele falou assim para mim, cara, é um sonho, imagina sonhar em tocar com esses caras, não preciso nem te dizer que ele se tornou ao longo dos anos diretor musical do Boi na Vista Social Club, sendo um brasileiro, e ficou com a única mulher desse filme, que é a Omara Portondo, que é uma cantora incrível, incrível, cubana, e ele foi diretor musical da Omara por muitos anos, ganhou um Grammy com a Omara, então assim, essa coisa do sonhar, do imaginar, então esse filme me mostra esse ponto de vista, e tem uma história assim, comigo, né? Gente, é o poder da materialização, né? Sim. Nossa, amei, amei. Dilma, a gente chega ao fim da nossa carona. Ai, que pena, quero mais carona. Eu queria falar muito mais, só que acabou o tempo, acabou o tempo. Muito obrigada, obrigada, desistir jamais. Ai, é isso, Thaís, eu amei. Desistir, jamais. 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 Você mostra que a nossa carreira pode ser desenhada da forma que for, e a gente pode ter sucesso em inúmeras áreas, a gente pode ser mestre, enfim, pós-graduado em odontologia, seguir dançando, e ser um sucesso em cani. Então, você mostra que a gente pode atingir também sucesso em inúmeras áreas da nossa vida, e recomeçar, né? Recomeçar quantas vezes for preciso. Obrigada por essa lição de hoje. Imagina, a gente só precisa lembrar, o dia recomeça todo dia. Todo dia é uma chance da gente recomeçar. Perfeito. A gente tem que se perdoar, porque não tem o porquê não se perdoar e ficar se culpando, né? Então, acho que são as lições que têm me habitado atualmente. Amém. Muito, muito, muito obrigada. O Ticarana na carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvar Leme, a supervisão do José Nilton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganim. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo e na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram, fala mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um Ticarana na carreira. Um beijo grande. Ticarana na carreira.